CIVITELI, O Crescente Vermelho, celebra o Loro Mundial Badala Atuzida na Nuluracim Ida. E te acompanha desta reportagem, José Manuel Alves e Lucas da Costa. CIVITELI, O Crescente Vermelho, celebra o Loro Mundial Badala Atuzida na Nuluracim Ida. CIVITELI, O Crescente Vermelho, celebra o Loro Mundial Badala Atuzida na Nuluracim Ida. CIVITELI, O Crescente Vermelho, celebra o Loro Mundial Badala Atuzida na Nuluracim Ida. CIVITELI, O Crescente Vermelho, celebra o Loro Mundial Badala Atuzida na Nuluracim Ida. CIVITELI, O Crescente Vermelho, celebra o Loro Mundial Badala Atuzida na Nuluracim Ida. CIVITELI, O Crescente Vermelho, celebra o Loro Mundial Badala Atuzida na Nuluracim Ida. CIVITELI, O Crescente Vermelho, celebra o Loro Mundial Badala Atuzida na Nulnuracim Ida. E o público questiona, 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 o público questiona,